Em 1994, o Black Sabbath lançou seu 17º trabalho de estúdio. É o álbum Cross Portoses, que trouxe de volta a Thune Martin nos locais. Trazia um estreante na bateria, Mr. Paul Rudinelli, que não chegou a fazer teste. Apenas foi perguntado se ele queria tocar. Ele disse que sim, e acabou ficando com a vaga. Com off-icons nos teclados, e claro, a dupla, Giza Butler no baixo e Tony Iommi nas guitarras. Foi com essa formação que nasceu o álbum Cross Portoses. A banda correu para o país de Gales, e num tempo relâmpago, de um a dois meses, a banda já estava lá no estúdio, compondo, gravando, com o clima e com a atmosfera, que ocorreu ali, nos ensaios, na composição. E todos os envolvidos na gravação deste álbum ficaram satisfeitos. O bacana é a sonoridade de Coupas Portoses, que traz um Black Sabbath com Tony Martin um pouco mais pesado. Nós temos um heavy metal com umas pitadas de hard, e um toque moderno ali dos anos 90. Mas antes disso devemos falar, que em 1992, Gil voltou para a banda. E logo no início as coisas não estavam funcionando muito bem. E o Tony Iommi resolveu trazer o Tony Martin para tentar alguma coisa além de uma análise. Nós no canal Vlog Rock temos um disco comentando, contando curiosidades sobre o álbum de uma análise. Vem aqui no card, se você ainda não viu. Vale a pena ver esse vídeo aqui no canal. Mesmo o Tony Martin tendo dado uma passada ali no estúdio, enquanto a banda estava tentando criar alguma coisa dentro de uma análise, o Tony Martin não ficou parado não. No mesmo ano, em 1992, ele deu início a sua carreira solo, lançou um bom álbum solo, ele conseguiu um bom contrato, conseguiu bons músicos à sua disposição, lançou um belo disco, tinha um futuro promissor na carreira solo. Só que com o convite de Tony Iommi para que ele voltasse para o Black Sabbath, a gravadora acabou retirando de catálogo o seu disco solo. Mas Tony Martin não perdeu tempo, voltou para o Black Sabbath e acabou participando bastante nas composições de Cross Proposes. Diferente de Giza Butler, que só participou de uma composição, o próprio Giza Butler disse que não estava a fim de escrever. E sim apenas tocar. Usando a imagem que o Scorpions usou no single Send Me Angel de 1991, o Cross Proposes do Sabá chegou às lojas em 31 de janeiro de 1994 e entrou nas paradas de nove países, incluindo Estados Unidos, Inglaterra e Japão. Os shows no velho continente marcaram a despedida do Bob Rudinelli. É, o Bob Rudinelli não passou muito tempo, no Black Sabbath não. Ainda durante a turnê de promoção do Cross Proposes, ele acabou deixando a banda. Um dos últimos compromissos do baterista Bob Rudinelli foi a apresentação no Ram Smith Odeon em 13 de abril. Esse show acabou sendo filmado e lançado no ano seguinte, numa caixa contendo CD e VHS, intitulada Cross Proposes Live. Hoje em dia é raridade. E Tony Iommi relata, Pois é, meus amigos, o Cross Proposes não teve aquela divulgação de marketing assim, esperada, grandiosa. Tanto que o disco ao vivo e o VHS também passaram desapercebido, tanto que está fora de catálogo. Com a saída do Bob Rudinelli, Tony Iommi recorreu a um velho companheiro, Bill War. O baterista original do Sabá foi trazido a bordo para um giro que incluiu a segunda vida do Globo ao Brasil, como atração da edição de 94 do Monsters of Rock, realizado no estádio do Parque Emboa em São Paulo. Uma noite que teve Kiss e Slayer. Em seu livro, Tony Iommi disserta sobre aquele 27 de agosto, éramos Gizer, eu e Bill, então era quase a antiga formação. E mais o Tony Martins, subimos ao pouco diante de 100 mil pessoas e a pressão era grande. Conseguimos nos virar, mas no final não tocamos o material mais recente. Para podermos seguir em frente, acabamos tocando somente músicas como Iron Man, War Peaks, coisas que Bill R. conhecia. No entanto, sejamos justos com o Tony. Ele cantou as canções antigas muito bem. Depois que a turnê de grosso propósito chegou ao fim, e com ela a breve nova estada de Bill R. no Sabah, Giza Butt levou o tour para a banda solo de Ozzy Osbourne para ocupar os seus lugares. Tony Iommi trouxe de volta o Cosin Paul e o Neil Murray. O guitarrista reconhece. Havia alguns ressentimentos por causa da maneira como tudo aconteceu no passado. Mas resolvemos essas questões, fizemos as fases e começamos a trabalhar em um novo álbum. Sobre Cross Purposes, álbum lançado em 31 de janeiro de 1994 pela IRS, produzido por Left Messes, o álbum contém um total de 10 faixas. No Japão, o disco saiu com 11 faixas. Vamos analisá-las. O disco começa com a excelente Eyewitness. Uma música curta, rápida e direta. Boa para abrir os shows. O disco segue com uma música mais lenta. Loss of Doors. Excelente canção. Uma das minhas músicas preferidas desse álbum. O disco segue com a ótima psicofobia. Também chegou a ser executado nos shows ao vivo. A quarta faixa é Virtual Death. Que mantém a linha desse álbum. Neste trabalho nós temos um Black Sabbath, mesclando o seu Heavy Metal com umas pitadas de hard. E temos a banda mais pesada. Se adequando à época que estava, ali em 1994. Um disco bem pesado. Aqui está a faixa em Immaculate Deception. Também muito bem executada. A sexta faixa é a ótima Dying For Love. Também muito bem executada e bem trabalhada. Na sétima faixa, temos Back To The Ended. Outra canção muito bacana deste disco. E a oitava faixa, uma das minhas preferidas. A The Handed That Rocks The Cambly. Canção muito bacana. O disco foi gravado, podemos dizer, em menos de dois meses. Mas atingiu um bom resultado. Na nona faixa, a boa Cardinal Sire. E a faixa de encerramento, Evil Ear. Reza a lenda que teve a participação de Ed Van Halen. Foi até os estúdios onde a banda estava gravando esse álbum. Deixou um belo solo registrado nessa canção. Porém, não foi acreditada. Por conta de Ed Van Halen, pertenceu a uma outra gravadora, que era a Warner Bros. Ao meu ver, um ótimo disco que vem envelhecendo muito bem. Um ótimo retorno da fase Tony Marte, que trouxe, neste álbum, um som mais pesado. Dessa vez, um heavy metal com umas pitadas de hard. Uma produção até que bacana. O nosso propósito, para mim, é um disco que vem envelhecendo muito bem com o passar do tempo. É um disco que merece a sua atenção. É um disco que merece ser revisitado. Tem bons músicos. Uma boa atmosfera. Um disco bem trabalhado. Bem elaborado. Porém, não tem o seu devido valor. Antes nem sequer ouvir o disco. Utilize os comentários e deixe suas impressões. E o que acham deste álbum que está completando, que completou, neste ano, já de 2024, 30 anos. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.